A mim não acolhe de bom. Tu mirando acolhe de bom. Não é. A gente é bechaz. A gente é o que deve lá. E o que é de bom? É a aluna, é assim. Um bichinho. O que é cabo? E o bichinho. A gente é o que faz. Maravilha. Mais um bichinho. Mais um bichinho. Mais um bichinho. Datando. Datando. É? Olha, olha, olha. Vamos. Vamos. Agora. É. Tinha ali Mezhe nesu Na minha v... Na minha viz no arme F... É... Papa... Nantuno... Kurei niosu Nami... Onai... Onai... Pucanei gatsu Haa... Haa... A meira na kore debo A meira na kore debo A meira na kore deboi... A meira na kore deboi... Papa, Pamem... Papa, Pamem! belina Mande, Pamem! Papa, Pamem! Pamem! T know... Ano, 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 Ano. Ano, 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 Ano.